né? Então, depende muito, tá? Depende muito, por quê? Porque o seu foco de produção, tá? Então, se o seu foco é estritamente madeira, tá? Então, qual a madeira que melhor se adequa aí à sua realidade, tá? Então, existe muitas madeiras que você pode estar utilizando, mogno, cedro, né? Até as nativas, IP, né? Arueira, angico, tá? Existem várias formas, mas madeira, para qual tipo de finalidade você quer, tá? Então, tudo isso é destinado, por quê? De acordo com o seu foco de produção, por exemplo, se for madeira, e nós vamos estar direcionando esse sistema para uma produção de madeira, tá? Madeira de lei, é madeira para carvão, é madeira para fazer celulose, é madeira para fazer escora, para cada tipo tem a sua função. Eu gosto muito do eucalipto, que na agricultura da abundância nós chamamos de paípto, né? Que é o pai do sistema, tá? Mas nem sempre é para poder produzir madeira, tá? É para fazer a função do emergente, da planta emergente ali no sistema, tá? E aí a gente consorcia com outras plantas madeireiras também, tá? Outras plantas madeireiras também, para poder a gente fazer serraria, tá? Madeira para serraria. Então, por exemplo, você pode ir com o mogno, tem uma alta aceitação, e a zona da mata é mais frio, você pode trabalhar com a caça-manjo, né? Que além dela ser, além dela ser uma leguminosa, ela fixa a nitrogênio, a madeira também tem um alto valor agregado, tá? Então, precisa fazer um estudo mercadológico, precisa fazer um estudo se na sua área comporta madeira, por quê? Produzindo madeira, a fruta, você vendendo fruta orgânica, você tem um rendimento muito maior do que a madeira, muito maior do que a madeira.